Oi meninas, tudo bem com vocês? Bem-vindas a mais um vídeo da série Quero Ser Maquiador Profissional. Esse é o terceiro vídeo da série, se você não assistiu ainda os outros onde eu falo como começar e o que ter na maleta de maquiagem, eu vou deixar aqui no box de informações pra você dar uma olhadinha, tá? E hoje a gente vai falar sobre os pincéis de maquiagem. Vou fazer esse vídeo separado do vídeo da maleta de maquiagem, porque realmente é muitos pincéis que eu quero falar pra vocês e ia ficar muito longo, então eu separei esse vídeo. Então, na verdade, é um complemento do vídeo anterior que é o que levar na minha maleta de maquiagem, o que tem na minha maleta de maquiagem. E agora eu vou mostrar pra vocês os pincéis de maquiagem, tá bom? Então, vamos lá. Bom, gente, como você vai maquiar profissionalmente, é muito importante que você tenha bastante pincéis porque você pode acabar maquiando mais de uma pessoa por dia e você tem que se preocupar com a genização desses pincéis e você pode usar várias cores ao mesmo tempo e você não pode misturar os pincéis porque você pode acabar causando tendo o efeito que não era o que você queria, não era a sua detenção. Então, eu tenho muitos pincéis, eu vou mostrar os que eu uso pra vocês, tá? Eu uso esse cinturão, que é pra colocar pincéis, ele é da Macrylan. Então, eu ganhei ele num curso que eu fiz do Senac, né? Eu falei pelo Senac, quando eu era bolsista, eu ganhei um kit de pincéis que veio com os pincéis rosinhas, assim, ó. Esse aqui faz parte do que eu ganhei. E eu uso muito ele porque ele facilita a vida. Eu uso assim, ó, na cintura, tá? Por cima do meu jaleco, que eu coloco um jaleco. Então, os pincéis ficam todos aqui à mão. Você vai fazendo a maquiagem e vai usando, pegando aqui o que você quer, dá pra você visualizar os pincéis. Deixa eu só levantar um pouquinho. Ficam todos aqui na cintura e facilita a vida. Então, essa é uma dica muito legal pra você que vai trabalhar com maquiagem, você tem um cinturãozinho desse, pra você poder colocar os seus pincéis. Voltando, eu vou mostrar pra vocês primeiro, começando pelos pincéis de pele. Gente, eu usei meus pincéis hoje, então praticamente todos os que eu tô mostrando aqui, tem alguns aqui também, ó. E tem outros guardados por aí. Eu tenho bastante pincéis, mas são todos sujinhos, então não reparem. Mas eu precisava gravar esse vídeo hoje, então vamos lá. Eu vou começar mostrando o pincel que eu uso pra colocar a base no rosto e o primer. Eu uso o língua de gato mesmo, que é o tradicional de base, tá? Então, alguns vídeos aqui no canal vocês já viram, eu aplico o primer, assim, no todo o rosto, usando ele. Depois eu coloco a base, por isso que seca é o primer, né? Eu coloco a base no rosto. E espalhar, espalhar mesmo, eu espalho com esse pincel, que é o flat top. Que é um pincel, assim, retinho, ó. Estou com o reto. Aqui eu gosto mais do acabamento que ele dá, ele deixa a base mais polida, enfim, fica mais uniforme a pele. Eu também costumo usar bastante aquela esponjinha de queijinho que eu mostrei pra vocês no vídeo anterior. Principalmente aqui nas áreas dos olhos, né? Porque ele tem aquele formato de queijinho. Deixa eu pegar um aqui pra vocês verem. Ó, tem esse formato de queijinho. Então eu consigo passar aqui nessa região, arrumar aqui, às vezes, o delinhado, quando dá algum problema. Eu gosto muito de usar ela. Mas, pra preparação de pele, o que eu mais uso são esses pincéis aqui, tá? E outro pincel também que serve pra espalhar a base é esse pincel aqui, que é o Glow Fiber. Que ele chama Glow Fiber porque ele é composto de fibras naturais e fibras sintéticas. Ele tem duas funções pra mim, tá? O pincel é meio assim, gente, é meio... Ele tem uma finalidade, cada um tem uma finalidade, mas você vai adaptando conforme você vai trabalhando, você vai gostando do pincel pra fazer aquela função. Ele serve pra espalhar a base, né? Principalmente quando você vai misturar duas cores de base. E também serve pra você... Quando você exagera muito no blush, por exemplo, você vem aqui e vai esfumando por cima do blush, ele vai dando uma uniformizada, vai tirando um pouquinho, fica bem bonito, bem bonito acabamento. Quando você usa ele, mas muita gente usa ele pra misturar base. Pra polir base também, no lugar deste aqui. Tá? Então os dois servem pra você espalhar a base. Aí você experimenta e vê qual você prefere. Pro pó, eu uso esse fofão, assim, ó. Esse daqui que eu uso sempre. Eu tenho dois, esse é maior e esse é um pouquinho menor. Mas eles são bem fofinhos. Muito gostoso. O que você já cai? Gosto. Até a minha. Então, esses dois são de pó. Eles são mais fofinhos, assim, ó. Assim, a vez. Mais largas, assim. É... Pra blush, eu gosto de usar esse aqui. Ele tem um corte, assim, na diagonal, assim. Um corte chanfrado, ó. Que é ótimo pra fazer contorno. Eu faço sempre usando esse pincel. Mas eu tenho esse formato anatômico aqui, muito legal. Mas eu também uso ele pra aplicar o blush, tá? Eu aplico mais aqui e puxo aqui pras tempas. Eu uso ele pra aplicar o blush também. É... Pra aplicar o blush também tem esse. Que parece um pouco com de pó, mas ele é um pouquinho mais achatadinho. Não sei se dá pra vocês perceberem que ele não é redondinho, assim, sabe? Ele é um pouco achatadinho. E pra contorno tem esse cônico aqui, ó. Que ele tem esse formato cônico, redondinho, ó. Com a pontinha. Ó. Você vai perceber? Ele vai certinho aqui, ó. Nesse... Nesse... Mas eu prefiro esse porque pra esfumar é melhor. Depois que você faz, você esfuma. Fica mais bonito, novamente. Eu prefiro esse aqui. Mas esse daqui também serve pra você fazer contorno. Até com base, tá? Esse daqui com base é melhor. Ele é mais firme, dá mais precisão. Porque a base depois você vai ter que esfumar de outro jeito. Não é com pincel, então... É melhor. É... Tem também esse pincel aqui, que é o vassourinha. Ó. Que ele serve... Eu uso ele mais pra limpar quando cai sujeirinho aqui embaixo. Você tá fazendo... Tem a maquiagem. Ele cai aqui e você... Eita. Tá? Você vai limpando assim. É... Mas ele é... Eu acho muito dispensável esse pincel aqui. Também tem gente que usa ele pra passar o pó... É... Translúcido. Porque ele é uma coisa mais leve. O pó translúcido, como você não pode exagerar. Então você... Pega um pouquinho do pó e passa aqui na zona T, ó. Tem um formato que ajuda bastante. Mas eu uso ele mais pra limpar quando cai sujeirinho aqui embaixo. Um restinho de sombra e eu uso ele. Então, pra você começar, o que eu acho fundamental você ter é um pincel de pó. Tá? Esse aqui. Pincel de base, eu recomendo que você tenha esse flat top e limba de gato. Tá? E o pincel de blush. Então, esses quatro aqui, pra você começar, é o que mais importa. Tá bom? Você consegue se virar bem dentro desses quatro pincelzinhos aqui. Agora vamos pro pincelzinhos para os olhos. Deixa eu colocar aqui pra não ficar caindo depois. Pincelzinhos de olhos, eu costumo... Eu vou mostrar pra vocês o que eu uso, o que eu mais uso, tá? É... Vamos pensar nas etapas. Primeiro, o fundamental são os pincelzinhos de esfumar. Ó. E esse, você pode ter vários... Vários, 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 vários tipos. Não são dispensáveis. Porque é muito importante o pincel de esfumar. Porque o esfumado é o que dá o charme na maquiagem, o degradê. Então, eles são muito importantes. O pincel de esfumar que a gente fala, gente, é esse que tem a pontinha bem fofinha, ó. Esse aqui é um Célula Naturais da Macrylan, que eu tenho. Um pouquinho de dourado da Macrylan. Ele é bem fofinho, assim. Ele, lá em cima, ele é... Ele é redondadinho, tá? E esses pincéis que são assim, Quase... Como eu não posso dizer? Mais fofinhos, Ele deposita uma sombra com mais suavidade. O esfumado, ele tem que ser uma coisa suave, né? Pra ficar marcado. Então, esses pincéis que são gordinhos, assim, na pontinha, Eles são pra esfumar, tá? Pra deixar o aspecto da sombra mais suave. Eu gosto muito desse que veio com a minha Naked 2, ó. Que ele é o famoso rabo de cavalo, que ele é bem aberto, assim, na ponta e esfumado com ele, fica bem bonito. E ele é duplo, do outro lado tem o de aplicar sombras. Outro pincel, eu vou esfumar. Esse aqui, tá vendo? É outro formato que ele tem. Ele não é aquele... Mais arredondadinho, ele é um pouco achatado. Mas ele é bem gordinho. Tá na pontinha, as cerdas são bem espalhadinhas. Então, ele é um pincel de esfumar. Pincel de aplicar sombra. Como eu falei, esses pincéis de aplicar sombras são esses mais... De cerdas mais juntinhos, assim, ó. Achatadinhos e tal. Que eles são mais achatadinhos, são mais juntinhos. Eles te dão mais precisão na aplicação. E... Depositam uma sombra com mais... Mais marcada, sabe? Menorzinho, você consegue aplicar a sombra com mais precisão na sua pálpebra. Então, aqui tem o olho muito pequenininho, é bom a gente usar sempre esse pincel menor. E tem os maiores. Aí, tem os que tem um corte chanfrado, que nem esse, ó. Tá? Que eu gosto, por exemplo, pra aplicar sombra aqui, ó. Que já tem esse formato do olho. Eu gosto bastante dele. Tá? Mas quando eu comprei, pra te falar a verdade, eu não sabia qual é a diferença. Eu comprei porque é pincel. Eu não gostava de pincel, eu comprei pincel. Mas tem utilidade, sim, tá, gente? É como eu falei dos pincéis pro rosto. Cada um tem uma função, mas você vai adaptando conforme você vai usando e vai achando que é legal. Ah, esse aqui ficou bom quando eu usei pra tal coisa ou pra aquela outra coisa. Outro pincel também que eu acho muito legal, que eu uso muito, é esse aqui. Esses dois são iguais, tá? Se eu tô mostrando pra vocês, eu tenho dois deles. É, esse aqui eu uso bastante aqui na linha d'água aqui, pra eu poder aplicar sombra, frente aos cílios inferiores, na linha d'água. E esse outro eu uso muito pra sobrancelha. É o pincel que eu uso pra correção de sobrancelha. É esse. Ele tem a ponta bem retinha. Ele tem a ponta bem retinha. Ele é bem achatadinho assim, ó. Bem retinho. Tem um pincel pros lábios, tá? Pra você aplicar o batom. Como eu falei, eu acho que eu não falei, não sei se eu falei no vídeo sobre a paleta de maquiagem, que eu falei um pouco sobre a higiene, que eu vou falar depois um pouquinho mais sobre isso. Você não pode pegar o batom e aplicar direto no lábio da sua cliente. É pra você pegar o pincel, raspar na sua paletinha, ou passar aqui no doce da sua mão mesmo, e depois ir pegando com o pincel, por exemplo. Passei aqui, ó. Batom. Aí eu vou pegando aqui com o meu pincel e vou aplicando no lábio da cliente, tá? E o pincel lápis, ele tem quase o mesmo formato do pincel de esfumar, assim pontudinho, tá? E o pincel de esfumar, assim pontudinho. Só que ele é mais... as células são mais juntinhas, mais durinhas. É... o pessoal usa muito pra aplicar iluminador aqui no cantinho da lágrima, pra aplicar a sombra na linha d'água, em cima da linha d'água, pra fazer algumas coisas que precisam mais de precisão e firmeza. Enfim, como eu falei, é questão de adaptação, né? Que você vai usar os pincéis. Mas é um pincel que te ajuda muito esse pincel aqui. Então é legal você ter esse pincel lápis. Agora falando mais dos pincéis de precisão, esse pincel é fundamental pra fazer o delineado. Deixa eu mostrar pra vocês. É o pincel chanfrado. Muitos, muitas meninas usam esse pincel pra fazer o delineado. Que ele tem esse cortezinho assim, ó. Tá? Que facilita a aplicação do delineador em gel. E também é bom pra você fazer detalhes, passar sombra aqui embaixo. Enfim, pra sobrancelha também é útil. É... Tem também pra ainda pra... pra... pra delineado. Tem esse aqui, o meu tá meio espantadinho. Que eu acho que foi o jeito que eu guardei ele. Mas ele é mais fininho assim, ó. Ele é mais fininho. A série de vezes é pra ficar juntinho, mas tá bem solta mesmo. Ele é mais fininho. E é legal pra poder explicar a delineada. Eu tenho esse, que é um pincel de manicure. Vocês veem que a ponta dele é bem fininha. Né? E ele é bom pra fazer delineados mais fininhos. Tá? Então seria... Esse daqui seria a mesma coisa que esse, né? Só que esse daqui tá bem menorzinho e tal. As cérias tão mais juntinhas. É... Esse aqui. Ele tem esse... É tipo um aplicador de máscara de cílios, sabe? Uma escovinha. Que ele tem várias funções. Desde você pentear a sua sobrancelha. Quando você arrumar os seus cílios. Eu uso ele muito quando eu passo máscara de cílios. Os cílios ficam tudo grudadinho assim, sabe? Antes de secar. Antes de secar, tá, gente? Eu venho com ele e passo pra dar uma separada. Uma separada nos cílios. E não ficar tão grudadinho no outro assim. Porque às vezes a máscara, a prova d'água, ela deixa de ser grudadinho. Outra dica que eu queria dar pra vocês sobre... Ainda falando sobre pincéis. Quando você for fazer a maquiagem, é sempre legal você ter... É... Um... Engenizador de pincéis, tá? Porque como eu falei pra vocês, eu não tenho nenhum agora aqui pra mostrar pra vocês. Mas é legal você ter... Porque quando você for fazer com várias pessoas ao mesmo tempo, é muito importante que você engenhe seu pincel. Então às vezes você não vai ter muito tempo de limpar, mas dá uma borrifadinha, dá uma esfregadinha numa toalhinha com pincel, que é pra dar uma secadinha. E já dá uma engenharada no seu pincel. É legal também você ter, sempre perto de você, uma toalha, uma toalhinha. Eu sempre uso esses lencinhos aqui, que é da Mary Kay. Ó, eu queria aquele saquinho da Mary Kay, que eu sou pastora Mary Kay, então eu tenho esses lencinhos. E eu levo pra ir limpando o meu pincel, por exemplo. Vou fazer uma maquiagem... Deixa eu pegar o pincel aqui. Vou fazer uma maquiagem lá, tô esfumando, esfumando, quero tirar o excesso do produto do pincel, eu venho aqui e passo ele no... no paninho e continuo esfumando. Essas são dicas que eu tô dando pra vocês, são coisas que a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Mas, sobre o pincel é isso, gente. São esses os pincéis básicos que a gente tem que ter. Eu vou deixar lá no blog a lista com o nome e a numeração de cada um dos pincéis. Aqui no bloco de informações também eu vou deixar o link de um vídeo que eu fiz, que foi no YouTube pela 25 de Março, onde eu mostro o lugar onde eu comprei os meus pincéis de maquiagem, que são super, super, super em conta. E também tem um vídeo de mostrando as comprinhas, onde eu falo o preço de alguns pincéis. Então eu vou deixar aqui no bloco de informação pra você que dá pra você. Uma super dica, você ir na 25 de Março pra comprar os pincéis da Maquilã, que vale muito a pena. Vou dar só um exemplo rapidinho pra vocês. Esse pincelzinho de esfumar, eu paguei R$2,50 lá na 25 de Março. Então você pode gastar pouco, tá? E conseguir ter acesso a todos os pincéis que você precisa por um preço muito bacana. Tá bom? Então vai lá no blog, conferir a lista dos pincéis, tá bom? Um por um que eu vou deixar lá pra vocês, explicando direitinho, passo a passo, pra que serve cada um, um post completinho, né? Esse vídeo vai ser complemento do post. Então é isso, meus amores. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de clicar em gostei pra mim. Se não é inscrito aqui no canal, se inscreve pra ficar bonita as novidades, ainda tem muita coisa pra vir pela frente, muitas dicas pra dar pra vocês. Tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!